Gente, chegou a hora do quadro Boas Notícias com meu querido amigo André Barros, que hoje traz números positivos da Juscese, Junta Comercial. Roda! Boa tarde, Tiago Elches, boa tarde telespectadores do Balanço Geral. Sem dúvida, o programa que está agitando a hora do almoço do Sergipanos. Hoje, no quadro Boas Notícias, eu estou trazendo a informação importante, mas muito importante mesmo, que trata da abertura de empresas aqui no Estado. Nós tivemos um balanço divulgado pela Organização de Apoio ao Empreendedorismo Endeavor Brasil, que concluiu que 2017, o ano que acabou de concluir, de fechar, foi um ano importante na abertura de empresas na Junta Comercial do Estado de Sergipe. Foram 3.853 empresas abertas na Juscese, o que é muito bom, porque representa um acréscimo de 7% em comparação ao ano imediatamente anterior, que foi 2016. E, minha gente, observe, foi o primeiro aumento anual no número de constituição de novas empresas, depois de cinco anos consecutivos de retração. Ou seja, a nossa economia, ela passou cinco anos sem a abertura de novas empresas, praticamente, e só agora, em 2017, nós tivemos esse aumento. Aracaju, claro, por ser a capital, teve 2.069 empresas abertas, foi quem teve mais empresas abertas, e é natural que assim o seja, porque é a capital do Estado. É natural que isso aconteça. Foram 53,70% do total do Estado abertos em Aracaju. Depois veio Itabaiana, depois Socorro, Lagarto, Tobias Barreto, Estância, enfim. As cidades também reagiram com a abertura de empresas, também não ficou só restrito a Aracaju. Bem, a atividade que praticamente tomou conta do Estado com a abertura de novas empresas, na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a mais registrada na Juscese foi o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Nós tivemos abertura de mercearias, armazéns, minimercados, enfim, 224 empresas nesse setor. Em segundo lugar, foi vestuário e acessórios, 164 empresas. Em terceiro, construção de edifícios e outras coisas mais que normalmente surgem ao longo do ano. Ou seja, tivemos um ano de 2017, onde todos os setores acabaram crescendo com a abertura de novas empresas, com a abertura de novos espaços, né, campo de trabalho, que é o que a gente precisa, não só para a Sergipe, como para o Brasil de uma maneira geral. Enfim, a boa notícia é essa. Tivemos um ano de 2017 maravilhoso, no que toca o crescimento de 7% na abertura de novas empresas e vamos torcer que 2018 continue seguindo esse mesmo ritmo e a gente possa ter muito mais do que apenas 7% no balanço final de 2018. Não é mesmo, Tiago? Um abraço, hein? Na segunda-feira, a gente volta com outra boa notícia dentro do quadro Boas Notícias no Balanço Geral. Tchau. 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 Tchau.